Olá meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Nós estamos agora na aula número 2, né, de literatura. Nós estamos na semana 5, pessoal, mas nós iniciamos a nossa literatura com um pouquinho de atraso. Então, nós estamos na aula 2 e hoje nós iremos, então, fazer algumas... falar um pouco mais, de forma mais profunda, sobre essa leitura. Primeiro, qual é o objetivo, né? O nosso livro é esse, Longe de Casa, a continuação do livro da história da Malala, que foi, né, eu sou Malala e agora nós estamos continuando no Longe de Casa. Qual é o objetivo ao fazermos essa leitura? Nós iremos conhecer a realidade dos refugiados de guerra neste livro. No livro anterior, nós conhecemos a história de uma menina que se transformou, né, que foi obrigada a ser uma refugiada de guerra. E ela, ao ser refugiada, ela conta, então, para nós quais foram as dificuldades, quais foram as surpresas, o que ela conheceu de diferente nessa trajetória de refúgio. Então, nós temos o livro dividido em partes, como no livro anterior. Você se deparará, então, com o livro dividido em partes. Eu coloquei ele para vocês, ó, Literatura, Longe de Casa, o título e parte 1. A parte 1, ela compreende seis capítulos. Você verá. Capítulo 1, a vida que conhecíamos. Capítulo 2, como isso pode estar acontecendo. Capítulo 3, deslocamento interno. Capítulo 4, xangla. Eu vou soletrar e colocar essa forma de fala, porque eu confesso que eu não sei fazer essa sonoridade paquistanesa, né, então, eu vou colocar aqui xangla. Talvez xangla, não sei. Capítulo 5, a volta para casa. Capítulo 6, entre dois mundos. Muito bem. Nesses seis capítulos, então, nós iremos conhecer uma trajetória da Malala, que é a trajetória da Malala, quando ela tem, sofre o atentado, ela faz, então, uma ponte entre a vida que ela tinha, entre o que ela perdeu, o que ela viu, o que ela não tem mais, e os questionamentos da Malala, por que aquilo está acontecendo com ela, com a família dela, com o povo dela. Lembrando que a Malala, ela é uma menina que se preocupa muito com o seu país, ela tem uma preocupação muito grande com os seus direitos, com os deveres, ela é muito consciente. Então, ela é uma adolescente, no livro 1, que tem uma preocupação muito grande com como a situação do país dela se encontra. E, no capítulo 4, 3, deslocamento, a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse incidente, acidente terrível que aconteceu com a menina. Shangla, como ela se depara naquela cidadezinha, onde ela faz parte do seu cotidiano, porque essa cidade é importante, você vai descobrir. A volta para casa, o que significa a volta para casa, o que aconteceu aí nesse período do capítulo 3 até o capítulo 5, como volta para casa. E o 6, entre dois mundos. Então, meus amores, nós temos aqui que fazer a leitura da parte 1, eu já recomendei para vocês na aula anterior, reforço hoje, porque agora você vai receber, então, as questões para responder. Após ler os capítulos da parte 1, que já foram linkados aqui para você, eu elenquei aqui quais são eles, você vai ler todos esses capítulos. Se você não leu nenhum ainda, eu sugiro que você comece a ler o mais rápido possível, para que você não fique com as tarefas atrasadas. E, voltando ao nome do livro, e você, após a leitura, você irá, então, fazer, no seu caderno, você irá responder. Quais foram os motivos que fizeram com que Malala e sua família saíssem de seu país de origem? Então, você precisa ler tudo antes de começar a responder, porque esses 5 capítulos, 6 capítulos, irão te trazer as respostas. Para qual país, cidade, a família de Malala foram? Para onde eles foram? Qual foi o lugar? Número 3. Do que trata o capítulo deslocamento interno? Faça um breve relato do que você inferiu, entendeu, pode retirar na leitura deslocamento interno. Então, você irá colocar assim, neste capítulo, a autora trata sobre isso, isso e isso. Então, é bem tranquilo para você responder. Então, do que trata? Qual é a temática? O que é falado? O que é contado nesse capítulo? Número 4. Como foi para a menina Malala conviver em uma cultura tão diferente da sua? Sabemos que acontece aí algo previsível e, ao mesmo tempo, imprevisível na vida de Malala. Quando ela se vê ali, acuada, sua família não tem mais para onde ir, e eles tomam uma decisão muito importante. Qual foi o choque de cultura que Malala teve? Número 5. Essa você precisa estudar. Atenção para a história, disciplina de história aí, né? Faça uma lista dos países que, atualmente, vivem em guerra civil. E, na sequência, eu quero que você explique a diferença entre guerra civil e guerra internacional. Então, quando vocês fizerem a sua leitura, façam a leitura examinando estes pontos, né? Que eu peço para vocês. Leiam e, após a sua leitura dos seis capítulos, você irá, então, responder as perguntas de um a seis. Ok? Você precisa escrever no seu caderno. Se você conseguir colocar em modo editável Word ou PDF, você pode enviar também. Não tem problema. Mas eu espero que você consiga fazer a leitura, né? Para que nós possamos terminar, então, esta parte 1, porque na nossa próxima aula, nós já iremos para a parte 2. Um grande abraço, boa leitura e fiquem com Deus. Lembrando que eu estou com saudade de vocês. Um beijo bem grande. Tá bom, queridos? Um beijo bem grande.